VAMBORA Ei! Não tem voz Tem latidos Hã? 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 Uh oh Meu Deus, aconteceu alguma coisa com o Hagrid Que... Canino? Hmm... Eu espero que ele só esteja dormindo Ah... Desmaiar Ai caramba Vamos lá Eu não consigo usar, porque que eu não consigo usar? Eu não sei quais é os custos necessários Cumprir 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 Ah! Oh! Ah! Vada Kedavra! Não é o Vada Kedavra que a gente ganhou. Daqui é só um exemplo. Ah! Não é tão ruim também não. É bom. Não é o Vada Kedavra mais, né? É alguma coisa. Bom dia! Você está voando ali atrás? Que salão principal é esse? Eu vou fazer o almoço primeiro. Comer rápido. Gossamer disse que ele nos mostraria uma passagem secreta para as cozinhas da escola esta manhã. Tenha-se e você vai se tornar um VIP de Vilchus. Relaxa, Daniel. Não é como estarmos fazendo algo ruim. Só procurando alguns lugares mais divertidos. Oh, olhe! As paredes chegaram! Ah! Essa é a minha primeira cópia do Profit Diário. Agora nós podemos continuar com os eventos atual. E as últimas standings de Quidditch, claro. E o... Ei! Ei, Colby. Parece que alguém que gosta de um tipo de cultura. Realiza o Profit Diário que ele faz. Por que? Dê-lo, Grot. Ou o que? Você vai nos curtir? Você nem sabe como usar aquele? Ele? Talvez não. Mas nós sabemos como usar o Oz. Incancelar-se. O Spingo! O Spingo! Sentido! Sentido! Segundo Centro! Sentido! Sentido! Como eu estou Montana? Sentido! Sentido! Agatha! Eu não fui roubado, mano. Três contra dois é injusto. Pois é, calma. Não, vai dar certo. Eu só fui roubado ali. Se eu não fosse roubado, teria dado certo. Espera, se eu entendi bem esse feitiço aí do... Do espelho... Ele vira o mesmo feitiço. Tipo, ele é transformado, né, aparentemente. Você não pode usar por custo zero. Eu achava que era um negócio assim. Morri. Meu Deus, eu tô apanhando. GG. Ai, meu Deus do céu. Sentou. Mano, calma. Vai dar, vai dar certo, vai dar certo. A gente tem que arrumar aqui os negócios que eu tô todo errado. Deixa eu pegar o meu combo pra PVP. Eu acho que talvez ajude. Eu espero, pelo menos. Ok, tá matando tudo ali no fundo. Olque em mim! Eu vou morrer. 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 Meu Deus do céu. Que que tá acontecendo, hein? Como é que a gente tá apanhando tanto assim? O desespero. O desespero. O desespero. A luta noção principal, não. Daqui é só da história. É porque eles estão brigando com a gente. Morrer, não tem nem como. Eu podia ler esse negócio, tentar ler, né, o que tá escrito ali. Provavelmente tem alguma dica falando ali. O meu medo é a gente não conseguir nem completar os negócios, né? Imagina, eu liberei tudo isso daqui pra eu não conseguir completar. Ok, vamos ler o que tá escrito aqui. Deixe que o feitiço cubra o máximo de unidades inimigas possível. Priorize a resolução das criaturas da fileira de trás do inimigo. Convocar as criaturas para atrair o inimigo geralmente é uma boa escolha. Tá. Uma coisa que eu posso tentar fazer é colocar um... Se bem que... Meu Deus. As aranhas, eles vão matar tudo de um tiro... De um tiro... De um... De um golpe só. Não vai dar nem graça. Talvez... Espelharmos, acho que não vai ajudar também. Acho que é mais... Acho que ele tá falando pra gente usar feitiços de... Dinharia, né? Tipo esse daqui. Vou tentar. Infrar! Vamos mais uma. Vamos mais uma! Mã, tá difícil! Hummm... Esses dois aqui estão pior que o Crabbgoyle! Crabbgoyle ainda, né? O que é que é que eu não sei? Não vai dar tempo? Não vai dar tempo! Meu Deus! Acres. Comprim! Comprim! Aquimantula do Venom! Aquimantula do Venom! Mano, o que que foi isso? Essa batalha foi intensa, realmente. Você apenas fez um inimigo para a vida, meu amigo. É, é certo. Na verdade, você fez dois deles. Boa. Se vocês dois me amam, eu não tenho que aprender como te contar aparte, não é? Obrigado. Obrigado, todo mundo. Você é bem-vindo. Eu tenho que conhecer alguns desses eventos atualmente que você mencionou antes. Claro! Ah... O Ministério teve que obliviar mais de 400 Muggles depois de todas as estatues em Trafalgar, poupar as folhas e dançar uma jiga. Ninguém acreditou a responsabilidade, mas deve ter sido não eu. Não você? N-O-T-M-E. O Ordem Nocturnal de Tricos e Exhibições Magical. Eles têm tomado crédito por um pouco de display ilícitos assim. Isso é um escândalo. Aparentemente, o objetivo do grupo é fazer a magia conhecida para todos. Todos? Como em todos? Os Muggles incluídos. Parece um problema, se você me perguntar. Por que? Você não acha que os Muggles acertam magia quando vêem ela? Uma vez em uma vez, talvez. Mas, como grupo, os Muggles tendem a ser um pouco... Hystericos, não é? É por isso que temos o... O que é chamado, Kevin? O Estatuto Internacional de Secrecia de Wizarding. Certo. Agora, se você nos desculpe, nós temos nossos próprios segredos para descobrir. Vamos lá, Kevin. Eu não sei. Devemos manter a magia para os Muggles? O que você acha, Daniel? Bem... De manter a magia em um segredo parece um pouco semelhante, não é? Talvez, na verdade, faça algo bom para ser mais aberto com os Muggles. Talvez não todos, mas... Então... Daniel Page quer fazer magia com os Muggles. Nós estamos no caso do crime, não é? Ou você só quer ver o seu nome no papel? Eu não sou um criminoso, Cassandra. Não? Você parece uma. Pessoalmente, eu acho que a coisa é ridícula. Muggles assustadoras, preocupadas de suas próprias sombras. Muggles assustadoras não é engraçado. Se você não pudesse fazer magia, você também teria medo. Deixe-me pensar. A mamãe é uma Muggles, não é? Calma! Ela não vale a pena. E eu acho que você tem algo contra o não-muggles? É isso? Não de tudo. Meu pai é um Muggles e ele é engraçado. Eu só tenho um grande respeito pela lei. Além de algumas pessoas. Parece para mim que você não respeita ninguém. Só para você. Maravilha! Ivy, a garota que estava tarde no primeiro dia da escola, tentando ensinar a mim algum tipo de leitura. Calma, Cassandra. Você não sabe o que você está falando. Você só assiste a você, Daniel Page. Meu pai é um Muggles. Esse é um Muggles de mim. E você estará escutado em Azkaban com todos os outros criminosos. Você é um Muggles, Ivy. Oh, e se você estiver lento de novo, isso é. Ignora-a, Daniel. Ela é apenas um burro. Eu estou bem. Vamos lá antes... Espera. Onde está Ivy? Meu Deus, essa menina já sumiu. Ok. Terminamos mais uma parte da história, mano. Isso daí lembrou muito aqueles duelos tipo com o dragão lá no... No Hogwarts Mystery que você tenta, 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 apanha, apanha e vai. É, ou a Merola pode ser também. Mesmo papel esses três. Malfoy, Merola e agora essa Cassandra. Enfim, vamos continuando. Ah! Uau! 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 Sim! Ah! Ah! Imagina se daí fosse realmente uma comida muito boa. Dá até vontade de comer. Sempre colocando a Sonserina como vilã. Sempre, né? Toda história, a Sonserina é vilã. Ai, tem rato aqui. Ok. A comida não parece mais tão apetitosa, não. Com um rato assim. Complicado. Que isso? É um minigame? Ai, meu Deus do céu. Oh! Oh, da hora! Tem os minigame aqui diferentão. Apesar de é, mais só sigue reto, né? Apesar de é mais só seguir reto, né? Vai, vai. Ah. Era um só? Ha, ha! Huh. Ah! Ha, ha, ha. Ha. Ah... Oh... Que isso é? Que isso? Desculpe, eu não sei se eu vou estar traduzindo, né? O que é isso? Ah, não. O desenho animado, o negócio. Ok, mais uma parte que foi só conversa. O cara chamando... Ah, pra fazer... Não, não vou. Foi mal, cara. Estamos ocupados aqui fazendo a história. Vamos continuando aqui, então. Oh, voltamos aqui. Desculpe-me, você viu que nosso amigo passou? Eu vi dois amigos passaram, mesmo que a segunda não parecia muito amigável. Na verdade, a forma que ela estava glaringando na primeira, não estou tão seguro se eles eram amigos. Isso não parece bom. Que caminho eles passaram? Ao redor do lado, melhor se acelerar antes de alguém se acertar. Ei, Cassandra! Ah, ela foi atrás. Você, você, de novo. O que é isso, Ivy? Você realmente não se acertou de novo, você? Eu não me importo o que você diz sobre mim, mas você deve ser desculpe para Daniel. Desculpe para o quê? Dizendo a verdade? Oh, Ivy. Você não vai me lutar contra Daniel Page, você? Você deve aprender a escolher seus amigos mais cuidadosamente. Você, aquela garota não é bom. Daniel não é um criminal. OÍ! OÍ! A espada atravessou! Ela... Ela tentou me matar! Vocês todos viram isso! Eu não queria. Eu estou desculpa. A espalha de armazenamento... Tudo foi vazio. Fechada. Ivy? Você queria fazer isso com Cassandra? Isso é louco. Não, eu sinto. Eu não tenho ideia do que foi. Eu não tenho ideia de porquê eu casti essa espalha. Mas isso é um espalho poderoso, Ivy. Onde você até aprendeu? Eu? Eu realmente não me lembro. Anasko é um espalho muito avançado. Especialmente para um estudante de 1º ano. E você pode trabalhar com sua memória em detenção. Todos os três de vocês. Olha o que está acontecendo. E aí E aí E aí